olá pessoal nesse vídeo vou mostrar pra vocês como criar uma conta e jogar no poker stars que é o site de poker online então primeiramente vamos acessar o site www.pokerstars.com.br ou clique no link que está na descrição do vídeo para você ser redirecionado dá um enter aqui aí vai aparecer a página inicial deles próximo passo clique aqui nesse botão vermelho para iniciar o processo de download do software que é o pokerstar install.exe vou escolher uma pasta aqui para download pasta downloads mesmo vou clicar em salvar repare que aqui que o download já iniciou beleza vou dar um pause aqui no vídeo até terminar o download aí assim que terminar eu continuo isso aí pessoal terminou de fazer o download então o próximo passo é clicar aqui no arquivo para a gente executar ele se pode ser essa mensagem para vocês é só vocês clicar em mais informações e daí escolha a opção executar assim mesmo esse aplicativo não pode ser executado em seu pc pode utilizar na versão para seu pc consulte fornecedor do software vamos ver o que pode ter acontecido de errado executar em modo de compatibilidade para ver vamos colocar o windows xp geralmente funciona com windows se tiver aqui windows xp serve spec 3 dá um aplicar dá um ok beleza agora vamos tentar executar de novo né ó ó ó ó ó ó ó ó Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como jogar o PokerStars online, que é um jogo de poker na internet. Então primeiro vamos acessar o site, pokerstars.com.br Beleza, o próximo passo é baixar o aplicativo. Vamos clicar aqui nesse botão vermelho, clique aqui para começar o download. Beleza, está aqui a aplicação, vamos salvar ela. Repare que aqui iniciou-se o download. Então vamos esperar fazer o download, vou dar um pause aqui, assim que terminar o download voltamos a gravar. Beleza pessoal, download concluído então. Então vamos clicar aqui para executar o programa. Desejo permitir que o programa seguir faça alterações nesse computador, vamos clicar em sim. Beleza, já abriu aqui. Português Brasil, atalho no meio de trabalho, atalho inicialização, atalho no menu iniciar, botão na barra do Internet Explorer, criar atalho para todos os usuários desse computador. Beleza, vamos clicar aqui em eu concordo. Na verdade seria bom você ler o acordo, né? Antes de... Aí se você estiver de acordo, só continuar a instalação. Vamos instalar então. Ele parece uma mensagem instalando. Tchau. 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 Entrando em contato com o site. Bom, pelo jeito acho que deu certo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Bem-vindo a PokerStars, o maior site de Poker do mundo. Você gostaria de ver jogos com dinheiro real ou dinheiro fictício? Bom, por enquanto, vamos clicar aqui em dinheiro fictício. Avançar para o assento rápido. Beleza, então vamos para o objetivo principal, que é criar uma conta para a gente jogar. Vamos clicar aqui em criar conta. Beleza. Criar sua ID de usuário. Vamos colocar aqui. Sonage para ver se vai ter. Criar usuário. Sonage. Então você tem que escolher um usuário que não tem ainda. Por exemplo, se eu colocar algo comum, com certeza que vai ter. Por exemplo, Rafael. Infelizmente, o ID de usuário Rafael já está sendo utilizado. Por favor, escolha outro ID de usuário. Então você tem que escolher algo que não tem ainda. Como sonage ainda não tem. Então vamos deixar a sonage. Vamos colocar a senha aqui. Repare que a força da senha tem que estar verdinha para você ter uma senha segura. Por exemplo, se eu colocar aqui uma senha fácil. Por exemplo, 123456. Ele já vai parecer que já vai implicar aqui, vamos dizer assim, o sistema. Então tem que escolher uma senha que misture letras e números e símbolos. Beleza, vamos para o próximo. Endereço de e-mail. Vamos colocar aqui o endereço de e-mail. Sonage. Arroba. Hotmail.com País de residência Brasil. Como você ouviu falar sobre Pokestars? Outdoor, revista, mobile app, website. Bom, na verdade eu vi pelo Google, o site de busca está aqui. Qual o mecanismo de busca? Google. Eu tenho apenas, eu tenho pelo menos 18 anos de idade. E concordo com os termos de acordo de licença do usuário final do Pokestars. Então só lembrando que se você for menor de 18 anos, você não pode criar uma conta. Só se for maior de 18 anos. Vamos clicar agora em criar conta. Beleza. Acho que pelo jeito já deu aqui. Classifique-se para o Pokestars Caribe Adventure 2015 de graça. Receba um ticket grátis. Beleza, vamos fechar. Beleza, então pessoal. Conta criada. Agora já começa aqui com mil. Só lembrando que esse dinheiro é fictício. Se você quiser dinheiro real, você pode trabalhar também com dinheiro real. Creio que o site aqui tenha meios de você transferir fundos para o sistema. Não vou entrar muito em detalhes porque, na verdade, é a primeira vez que estou entrando aqui também no jogo. Só queria mostrar para vocês como fazer o cadastro mesmo. Beleza? Então qualquer coisa escreva aí nos comentários. Se tiver com dúvida alguma coisa, que a gente vai tentar procurar aqui. E ver qual que é o procedimento para fazer tal tarefa que você tem dificuldade para fazer. É isso aí então. Até mais e até o próximo vídeo. E aí